Olha que o Tukafá tá muito triste com esse time, não tá nem acreditando. E você, Osso, para me zoar, hein? Ah, ele ganhou. Tô brincando não, Osso, para de me zoar. E ele ganhou. Olha, estamos ali na missão do Atos, tá vendo? É o que tá jogando. O Atos 2. E agora falar sobre o Flamengo. O time não mole. Fez o 1, tinha que botar o Lirarão para marcar. Esse craque aí, eu acho que a gente... Eu acho que a gente vai ficar aí de novo um cheirinho. Vocês aí, se preparem, gente. Tô muito triste. Com a derrota do Flamengo. Tão zoando muito. Falou que os furam calcão no Maracanã. Então é o seguinte. É. Deixa seu like. E agora me liguei no meu jogo. Eu não tô nem aí. O meu crujeiro ganhou. O importante é que o meu crujeiro ganhou. O crujeiro vai ser campeão de novo. Olha só. Para, Osso. Para de gracinha. Vamos sair daqui. Olha só. Gente. E questionou assim. Não é nada. O técnico mexeu mal. A gente fez 1 a 0. Tinha que marcar a saída de bola deles. Quem viu o jogo contra o Goiás, viu que o Flamengo estava na dificuldade de marcação. O Goiás, no primeiro tempo, foi para cima. Mas não. O Flamengo sempre teca. Julho de 2004 e julho de 2019. Julho de 2004, Santo André. Julho de 2009, Furacão. Então, eu tô triste. Eu não sou. Eu sou crujeiro. Crujeiro vai ganhar. Ah, ah, ah. Crujeiro vai ganhar. Para de gracinha, Osso. Achei. Crujeiro vai ganhar. Achei vai vir só. Vai ganhar de novo. Rapoja alegre. Rapoja feliz. Tchau, você. Essa raposa aqui tá me perturbando aqui.